Meu namorado quer que eu more em um dos apartamentos dele. Posso pedir uso campeão? Ah, mas aí você tá de sacanagem, né? O cara tá te cedendo um imóvel e você já tá pensando em tomar esse imóvel dele por uso campeão. Legal, hein? Se você quer respaldo pra essa pergunta, você vai lá no Instagram de outra advogada que tá incentivando mulheres a fazer isso. Aqui no meu não.